E aí rapaziada, eu sou o Leo, estamos aí pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês aí sobre os eventos que estão chegando no jogo, tá? E vai chegar capítulo da história, vai chegar novos eventos, vai voltar o evento dos dados, então tem muita coisa pra falar. Atualizações que estão vindo agora serão absurdas, tá? Eu acho que hoje, hoje já chega muita coisa, tá? Eu acho que hoje já chega a maior parte desses eventos, tá? E eu acho que a nossa Season 3, eu acho que ela chega até o dia 18, tá rapaziada? Por que que eu tô falando eu acho? Porque não tá no jogo ainda, né? Não tá aqui, ó. Antes da gente continuar aqui, não colocaram aqui ainda, pelo menos, né? Pra eu poder confirmar pra vocês e até onde eu sei não tem site que tem as notas de atualização e tudo mais, né? Sempre a gente tá sendo notificado por aqui, né? Até se você souber onde que tem o site com as atualizações, manda pra mim, cara, porque é muito ruim ter que ficar esperando eles atualizarem aqui, né? No game, mas, bom. Eles estão postando tudo no Instagram e no YouTube, né? Então, bora lá. Evento da Arena. Cara, esse evento aqui tá muito da hora, velho. Esse evento aqui já tá dando 15 tiros, ó. 15 tiros. A gente vai fazer uma soma do que vai dar aqui de tiro nos eventos. Cara, muito bom, velho. Vai chegar aí o Jack, vai chegar o Fuego, vai chegar a Charlotte, que é absurda. Eu vou falar nesse vídeo aqui também. Quem que é interessante, delícia de você pegar na sua conta? Então, uma breve explicação. Cara, o Fuego é da hora também, mano. Muito massa. Cara, essa Season 3... Essa Season 3 vai tá sensacional, velho. Sério. Essa Season 3 vai tá muito massa, mano. Caraca, velho. Muito da hora. Bom, vamos lá, então. Vai chegar aqui uma parte do modo história, né? Como vocês podem ver aí, né? Contra os generais, tudo mais ali, né? A parte que o William ali... Faz algumas explicações ali pro Yami, né? Bater um papo sincero. Muito da hora, muito da hora. Lembrando que mais história é mais recurso, tá? Rapaziada. Mais história é mais recurso, tá? Vai voltar o evento de dado, tá? Esse evento aqui é muito bom pra poder pegar a estamina, tá? Muito bom pegar a estamina e mil e um outros itens, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Tá, belezinha. Aqui a gente vai ter as coisas padrões, né? Não tem nada de muito diferente, né? E vão pegando as recompensas aqui também, né? Tá fora dos padrões. Evento de arena. Esse evento aqui vai estar dando 15 tiros, mais as pedrinhas de trocar substatos, que é tão importante. Mais alguns LR. Pedrinha de encantamento também, isso aqui pra upar vínculo. Cara, eles estão dando bastante recurso, mano, esse evento, cara. Muito bom, mano. Muito bom, mano. Tá top, velho. E também tem os personagens, né? Tem a Charlotte, tem o Fuego e tem o Jack, tá? E só antes, né? Gostaria de pedir que você deixasse o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá? Porque eu trago vídeo todos os dias aqui de Black Clover Mobile, tá? Muito importante. E também, né? Tem o link das lives na descrição e no comentário fixado, tá? Se você quiser participar das lives, tirar suas dúvidas, aparece lá. Bom, rapaziada. Entre os personagens aí de temporada que a gente tem, o mais interessante... Já mais interessante é a Charlotte, né? Pela utilidade dela, pelo tanto que ela dura no meta e tudo mais. Ela é bem interessante, tá? Porque ela aumenta todos os ataques, dá counter-attack pro time. Dá pra fazer uma versatilidade absurda de times. E também porque ela é do meta de personagens azuis, tá? Então, se você fizer um time full azul com ela, vai funcionar muito bem. E vai seguir meio que o que o meta tá mandando, né? Dá pra poder jogar com o Lotus também, que é bem da hora botar ele pra dar counter-attack. É bizarro de forte, né? Também é uma boa pedida aí pegar o... O fuego, né? O fuego não é ruim, não. Aliás, vai vir outros personagens, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai vir também... Eu devia abrir os dois vídeos, né? A gente vai ter também o... Nessa nova parte da história, eu acho que já vai chegar já pra nós, os personagens novos. Como o Langris, eu acho que o Langris já vai vir, velho. E o... E o nome do menino. E eu acho que é a outra versão do... Como é que o nome do cara aí? O Homem Fera? O Homem Fera? Eu vou mostrar no game eles aqui. Se eu não me engano. Eu acho que já vai vir a outra versão do Langris, se eu não me engano. E o... E o novo Veto. Tem mais um Veto que vai chegar. Eu acho que já vai chegar essas versões desses personagens, né? Tem um Veto que é novo, que ele é bem bom, tá? Ele é bem forte. Que não é esse aqui, é um outro Veto. Se eu não me engano, ele é verde. Eu acho que é verde. Eu me lembro agora o atributo, cara. Vai ter um novo Veto e também vai ter um Langris. O Langris é bem legal, tá? O Langris é bem forte. Vai valer a pena talvez dar uns tirinhos aí. Mas assim que chegar, eu já trago um vídeo aí, né? Explicando melhor sobre o personagem e tudo mais. Pra você atirar ou não nele, tá? Basicamente. Então, cara, tá bem legal. Tem bastante evento pra chegar aí. Estamos bem... Estou bem animado, né? Com as coisas que estão pra chegar. Não tem data ainda, né? No jogo, mas... Eu creio que chegar entre hoje e dia 18. Essas paradas aí. Esses eventos todos. Espero que chegue hoje. Porque a gente já tá sem muita coisa pra fazer no game, né? Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco aí, né? Eu mesmo já terminei todos os eventos. Eu só estranhei que não apareceu aqui pra nós, né? Só que a não ser que hora que eles atualizam isso aqui, né? Então... Pode ser que eles venham colocar aqui na... Mais tarde, né? Os eventos que vão chegar. Então, basicamente, é isso, né? E os eventos todos já acabaram, já, né? Não tem mais nenhum evento aqui pra fazer, ó. Esse evento aqui já foi de F. Mas tudo que tá mostrando ali são eventos novos, né, rapaziada? Pô, eu vou ter que jogar PVP. Eu não vou conseguir guardar todos os tickets que eu preciso, velho. Precisa jogar mais 5 PVP. Se bem que eu vou ganhar só 5 disso aqui, né? Bom, vamos ver como é que vai ser o evento de PVP que daí talvez eu... Eu faça a boa de jogar mais uns PVP pra poder pegar aquilo ali. Eu tava guardando pra um plano aí. Então, rapaziada, basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu, provavelmente, eu... Eu tô pensando ainda muito se eu vou pegar... Na chave, né? A... Vai ser o... Vai ser mesmo a charote. Ou se eu vou pegar o fuego, porque eu não tenho o fuego na minha conta. E aquele fuego é legalzinho, tá? Ele não é de todo ruim. E eu vou pegar ele só pra colecionar, então... A charote também, provavelmente, eu não vou usar. Então, eu tô pensando ainda se eu vou pegar... Qual deles que eu irei pegar, né? Bom, eu vou decidir ainda... Eu tenho um fuego aqui. Nem sabia que eu tiro o fuego aqui. Eu peguei o fuego, cara. Bom, se eu tenho esse fuego, provavelmente, eu não vou pegar o outro, não. Porque, né? Dois fuego é troll. Só pra colecionar, não vale a pena, né? Vou pegar a charote, provavelmente, então. Né? Porque ela é forte. Mas eu não sei se eu vou upar, né? Não agora, pelo menos. Então, deixa nos comentários aí quem você vai pegar dessa nova season. E seja bem-vindo, obrigado pela presença no vídeo. E aparece nas lives lá. Tamo junto, valeu.